Fala time, como vocês estão rapaziada? Vocês estão bom? Tão bom mesmo? É, mais uma vez a gente volta com esse assunto chato de jogador em balada, quem diria hein? É pessoal, então é o seguinte, carta na rede muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, vocês estarem aqui no giro de notícias do Breaking News. Então é o seguinte, caiu de paraquedas, fortalece com a sua inscrição, com o seu like, isso daí me ajuda demais, viu rapaziada? Não é bobeira não, isso daí dá uma moral muito grande aqui pra gente e tudo isso é de graça pra vocês. Rapaziada, se vocês querem comprar utensílios e roupas do Palmeiras, tudo isso na Porcolândia, onde você tem 10% de desconto, você faz em 10 vezes, isso é ótimo cara. E eles estão com uma promoção de festa junina, olha só, vai ter o Arraiar Verde, o Arraiar Verde e tudo isso na Porcolândia, beleza? Então é o seguinte, deem uma passada, link aqui na descrição. Pessoal, é o seguinte, nessa noite de domingo pra segunda, um ótimo começo de semana pra todo mundo, pra todos vocês, estamos juntos sempre por cada. Então, vamos que vamos que o show não pode parar, né? Já dizia o Zé do Verdão MVVC. Então é o seguinte, alguns torcedores do Palmeiras encontraram o Patrick de Paula na balada, num rolê, mais um jogador. E o que estão comentando é que tava o Patrick, o Rony e também o Breno Lepes e o menino, tá? O Gabriel Menino que tá jogando o fino da bola, hein? P.K., hein? P.K., que papelão, hein? Hein, Patrick? Já fez um papelão ontem na partida com aquela porcaria de brinco, piercing, sei lá. Aí à noite você vai e me sai pro rolê, velho. É um absurdo. No ano passado, quando me perguntaram sobre a paralisação do futebol, eu fui bem claro, eu disse... Eu achava que eu era contra, mas eu entendia o motivo da paralisação, mas eu era contra. E eu expliquei o porquê. Porque esses jogadores, eles ganham milhões, ganham uma grana federal que muitos, igual a gente aqui, dificilmente vai ganhar na vida. Um mês de salário dos caras dá quase uma vida toda nossa, né? E isso daí, imagina esses jogadores, um ano sem jogar bola, cheio de grana no bolso, como não ia ter balada fraca, não ia ter balada que ia fechar, né? Não ia ter balada fechada. Porque esses caras, meu, estão no auge da juventude, estão aí querendo sair, zoar, fazer festa. E isso daí vai diretamente com o que a gente que fala, que vocês que assistem, a gente que cria conteúdo, a gente não pode compactuar com isso, gente. Esses caras, eles têm que se ligar. Tem o vídeo, o vídeo está lá no Instagram, tá? ArrobaCartaNaRede, onde vocês podem ver o vídeo do Patrick. E lá vocês... São duas coisas. Você vê a galera da torcida pegando pesado com ele, pegando pesado. Eu ainda acho que muitos da torcida estão pegando pesado pelo futebol apresentado e não pelo momento que a gente vive, tá? Mas eu acho que o protesto, que isso é um protesto, né? Ele é válido e eles têm que ficar em cima. Têm que ficar em cima do jogador, né? A abordagem do Patrick, em cima do Patrick, foi muito maior do que a do Lucas Lima. Foi mais pesada. Isso está claro. Está lá no Instagram, né? Vocês vão dar uma olhada. Então, gente, quando a gente fala que jogador é mimado... Jogador, ele não vai na avenida ali igual eu, que eu vou aqui na avenida Sapopemba cortar o cabelo. O jogador, ele está com a unha encravada? Tem alguém lá que faz. Eu mesmo, aqui mexo na minha unha e fica zoado. Mas e aí? É o que eu posso fazer. Agora, os caras lá, não. Os caras, ele pensou, já tem um lá em cima dele, já dando uma força. Ele pensou, já tem outro lá ajudando ele. É um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo. A gente vê que 500 mil pessoas já foram. 500 mil pessoas boas aí foram. Que nem era para estar indo por causa disso, sabe? É deprimente. É chateia. Chateia. Porque a gente gosta de vir aqui para falar de futebol. Gosta de vir aqui para falar o Palmeiras está em cima de tal jogador. Ah, não vai contratar, cara. Eu também acho que não vai. Mas está em cima. Eu gosto de falar de Palmeiras, de futebol. Eu não gosto de vir aqui e ficar falando assuntos aleatórios, né? Que não fazem parte do futebol. Às vezes até falo do Corinthians, do São Paulo, sabe? Para a gente entender o universo que a gente vive, que não é só bitolado em Palmeiras, aqui preso, sabe? E é complicado, rapaziada. É complicado. Isso chateia. E esses caras, eles precisam ter um pouco de empatia com a população, com a torcida, com as pessoas, tá? Porque um cara desse, ele não sabe a dimensão do trabalho dele, aonde chega. Chega num garoto de 15 anos, de 10, de 12. Os jovens que se espelham nesses caras, né? A gente vê quantos que gostam de Neymar. Até eu gosto de Neymar. Eu não sou jovem assim. Eu já estou velho. 35, eu estou velho. Mas eu adoro o Neymar. Eu adoro esses jogadores. E vocês veem, né? Como esses caras pisam na bola. É impressionante. Cara, eu fico muito triste com isso. E muito triste por ser jogador do Palmeiras. Dos outros times eu também fico, que eu me identifico. Porque eu tenho muito amigo que é São Paulino, Corintiano, Santista, todo mundo, né? Cara que torce para o Grêmio. Eu conheço muita gente. Tantas viagens que já fiz para o Sul para ver o Palmeiras. Mas chateia, gente. Chateia, chateia. E desanima um pouco isso. Mas a gente não pode desanimar. E a gente precisa continuar sempre trazendo a informação para vocês. E essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Beleza? Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Na Porcolândia vocês encontram os melhores preços. Camisas originais. Tem estampa que você coloca seu nome atrás. Tem promoção para estampa também. Tem tudo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Avante palestra. Comenta aqui embaixo. Isso é muito importante. E não esquece aquele like maroto, meu. Que me ajuda demais. Falou.